Olá, pessoal! Antes de começar o vídeo, eu tenho um recado muito importante. O OneFootball, um dos melhores aplicativos de futebol do mundo, será o parceiro oficial do Gol de Canela durante esse mês de março. Olha, quem gosta de futebol precisa ter esse aplicativo no celular. Até porque, através do OneFootball, você acompanha as principais notícias do seu clube do coração, recebe notificações em tempo real dos jogos e ainda pode ver vídeos, estatísticas, conteúdos exclusivos e muito mais. E mais, por ele, você também fica por dentro de tudo o que está rolando nos campeonatos internacionais. E sabe o que é o mais bacana? Tudo isso de graça. Olha, eu, Jonathan Silva, uso bastante esse aplicativo para preparar boa parte dos conteúdos aqui do canal. Então não perca tempo e baixe agora mesmo o aplicativo do OneFootball. O link está na descrição e no comentário fixo desse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao Redação Gol de Canela, um pequeno boletim com algumas das principais notícias do lado B da bola. Confere só. Lembra do ex-atacante romeno Adrian Mutu, aquele mesmo ex-Chelsea, Juventus e Fiorentina? Aos 43 anos, ele foi anunciado na última quarta-feira como novo treinador do Rapti Bucaresti, equipe da primeira divisão lá da Romênia. Aposentado dos gramados desde 2015, Mutu acumulou alguns trabalhos como treinador nos últimos anos. E antes de acertar com o atual clube, estava no comando do Universitata Craiova, outro clube da primeira divisão romena. Vale ressaltar que o Rapti Bucaresti está neste momento na décima posição da primeira divisão e já não vence uma partida desde o dia 10 de dezembro de 2021. O New York City anunciou na última segunda-feira que o meia Máximo Carrizo, de apenas 14 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o clube. A proposta chegou ao jogador quando ele tinha 13 anos e foi assinada oficialmente justamente no dia do seu aniversário. Com isso, essa promessa do futebol norte-americano se tornou o jogador mais jovem da história a integrar um elenco profissional de um clube da Major League Soccer, superando a marca de Axel Kay, que em janeiro de 2022 assinou um contrato com o Real Salt Laker com 14 anos e 15 dias. O português Tony Conceição foi substituído pelo ex-jogador Rigoberts Song no cargo de treinador da seleção de Camarões. Curiosamente, de acordo com o Ministério de Esportes do país africano, a decisão da demissão foi tomada por Paul Biá, atual presidente de Camarões. Tony Conceição estava no comando da seleção camaronesa desde 2019 e, na última Copa Africana, conseguiu levar a equipe ao terceiro lugar. Já Song é aquele mesmo ex-zagueiro que passou por diversos clubes da Europa ao longo da carreira, como Liverpool, West Ham, Galatasaray, entre outros. Vale ressaltar que, no final de março, Camarões terá um duelo decisivo contra a Argélia, valendo vaga na Copa do Mundo de 2022. Principal estrela do futebol armênio, o meia-atacante da Roma, Henrique Mkhitaryan, não vai mais defender a seleção nacional. O anúncio foi feito pelo próprio jogador em uma publicação nas redes sociais. Aos 33 anos, Mkhitaryan estava a serviço da seleção principal da Armênia desde 2007 e, durante esse período, somou 95 jogos e marcou 32 gols. Ele nunca chegou a jogar uma Eurocopa, muito menos uma Copa do Mundo, pela sua seleção nacional. E o Napoli não para de lançar camisas. Na última quinta, o clube divulgou em suas redes sociais imagens da sua 13ª vestimenta para a atual temporada. A camisa traz mais uma homenagem ao saudoso craque argentino Diego Maradona, que faleceu em 2020. Dias depois de punir a Rússia, a UEFA anunciou na última quinta-feira sanções a Belarus, país que está apoiando a invasão russa à Ucrânia. De acordo com a entidade máxima do futebol europeu, os clubes do país e também as seleções não poderão mais atuar em território bielo-russo. O mando de campo será em locais neutros. Além disso, os torcedores não serão permitidos nesses jogos. Como Belarus não possui nesse momento equipes nas fases finais das competições europeias e nem está disputando vaga para a próxima Copa do Mundo, por enquanto a punição não terá efeito. E para finalizar, esse personagem, o torcedor do Santos, conhece bem. Na última sexta, o português Gesualdo Ferreira foi anunciado como novo treinador do Zamalek, um dos maiores clubes do Egito. Aos 75 anos, Gesualdo estava sem clube desde que deixou o Boa Vista de Portugal em julho de 2021. Essa será a segunda passagem do português pelo clube egípcio. Na primeira, que aconteceu em 2015, ele conquistou uma liga e uma taça egípcia. Se ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!